Acho que prefiro me lembrar de uma vida desperdiçada com coisas frágeis a uma vida gástrica e tanta atividade moral. É assim que começa a introdução do livro que tem a capa mais creepy, mas mais bonita que eu já vi. Eu acho muito linda essa capa desse volume 1 do livro Coisas Frágeis, do Neil Gaiman. É o segundo livro que eu leio dele, eu tô muito curiosa pra ler o volume 2, que tem a capa muito mais bonita e mais fofinha. Essa aqui é meio dark, mas essa capa, ela é muito emocional, sinceramente, eu gosto muito da capa. É um dos livros que eu mais tinha curiosidade de ler do Neil Gaiman, eu confesso que não foi um livro que eu amei. Eu ainda tô num processo de aprendizagem, de treinamento, com o estilo de leitura dele, e eu resolvi pegar esse livro, que é um livro de contos, que também é um formato de livros que eu não costumo ler muito, porque o conto, os contos, na verdade, normalmente costumam ser um exercício de estilos diferentes, e realmente esse daqui foi bem nessa direção. Ele incorporou vários estilos literários, dançando um pouco, né, nesse terror que ele cultua, nesse misto de terror com fantasia. Então, pra mim, tanto a fantasia não é uma coisa muito comum, assim, não é algo que eu costumo ler, e eu também não tenho o hábito de ler terror, e principalmente, né, não admiro o terror. Então, é realmente um exercício literário pegar esse livro pra ler. Assim, eu fui com cautela, tentando aprender. Eu achei muito interessante a diversidade da escrita dele. Vários contos, não todos, me prenderam, me chamaram a atenção, mas, de fato, ainda, vizinhos. Ainda não é aquele, nossa, amo de paixão. Mas eu vi alguns comentários das pessoas que curtem dele, o Neil Gaiman não é um dos melhores livros dele, que eles admiram. O livro tem oito contos, se não me engano, eu esqueci mesmo, oito contos, e cada um tem um estilo diferente, um que, logo de cara, o primeiro. E ele tem uma justificativa, assim, na introdução do porquê, em que momento, com a finalidade, dele escrever cada um desses contos, inclusive, vários deles foram premiados com algum prêmio, em algum lugar, ele cita, ele dá em detalhes, chega a ficar chato, né? Essa introdução, mas é interessante, sim. Eu acho que é mais interessante ler depois de ter lido os contos, que você entende melhor aquele contexto, que, de fato, foi uma escrita planejada, né? Não foi só uma escrita que fluiu, não é só a escrita emocional. Muitas dessas são ideias que ele tinha guardado, né? Esse, ele fala mesmo que, na introdução, que ele sonhou com essa expressão, coisas frágeis, né? Com essa frase que eu narrei logo no começo, e ele ficou com isso durante muitos anos, até que ele foi, ele ficava fazendo a construção dos textos, mas ele construiu inicialmente com uma ideia diferente. E acabou o texto evoluindo, os textos evoluindo em outra direção, e eles têm aspectos distintos. Eu achei, assim, bem curioso. Se não for um desperdício do meu tempo, não foi uma leitura ruim, mas é como eu falei, que são dois estilos mais presentes, que são dois estilos que eu não costumo ler, e também não tenho grandes amores. Eu não tenho ainda uma grande fantasia, amor pela fantasia, nem também nenhum grande amor pelo terror, que, como eu falei, são coisas que não leu tanto. Mas, como meus livros, tem esses oito contos, eles são bem curiosos, tem alguns mais, assim, darks, tem uns mais pesados mesmo, temas mais pesados, eu vi que ele quer realmente balançar as estruturas, mas tem uns bem interessantes. E o primeiro é um estudo em Esmeralda, uma... como é que fala? Paralelo com o estudo em vermelho. Ele começa realmente com o estilo de escrita das histórias do Sherlock Holmes, eu achei muito interessante, eu gostei muito do jeito como ele é escrita, e tem um final com uma reviravolta muito curiosa, assim. Esse eu gostei, achei muito bom. Mas, realmente, porque eu tenho um interesse maior pelo suspense, pelas investigações, e também eu gosto muito do estilo de deduções, né, do personagem de Sherlock Holmes. do conto 2, eu achei muito interessante, gostei muito do jeito como ele foi escrito, um jeito quase poético, que se chama A Vez do Outubro, que é onde todos os meses do ano, são seres, né, cada um tem o nome de um mês do ano, e todos eles se reúnem para poder escutar a história, cada reunião, né, um dos meses, é o responsável pela história, e ele tem alguma correlação, né, com o seu sentido, do seu nome, da sua época, da sua estação, alguns um pouco mais extremados. Então, ele tem uma história muito interessante, que eu gostei, que é uma história, que ele vai contar, essa história paralela, é de um garoto, que ele é o irmão menor, e dos outros irmãos, que são mais lindos, mas ele só fica debochando dele, ele sente que a família não o ama tanto assim, e ele vai passar, resolve fugir de casa, e ele vai passar por uma jornada, né, onde ele vai passar por um cemitério, e é uma casa abandonada, e aí ele acaba encontrando um outro garoto, e depois, ao longo do ponto desse, ele vai descobrindo que esse outro garoto, está morto, né, um fantasma, com quem ele está lidando, então ele fica naquela de, eu sigo adiante, mas para onde que eu vou, tem aquela processa dele fazer a mochilinha dele, para poder viajar, quais são os itens que ele entende como importante, para essa jornada, isso eu achei muito interessante, e aquele questionamento, ah, já devem estar me procurando, e você fica, será? então, você fica meio concordando com ele, que ele não se importa tanto assim, e ele desenvolve uma grande amizade, com esse outro garoto, e acaba, ficando com aquela vontade, de permanecer, e o dia, mas por que, por que, e além disso aqui, já está tão bom, e tem uma casa lá, abandonada, e essa casa, ninguém mora lá, mas ela não está vazia, né, tem, algumas coisinhas lá, e o menino, o fantasma, ele tem meio do, eu achei essa, assim, bem interessante, essa história, eu gostei bastante, as descrições, de como é que são cada um dos meses, eu achei também muito interessante, tem um pezinho no terror, mas nada, amo os cabelos, eu gostei, eu achei interessante, o três, eu não gostei, assim, eu achei muito pesado, fala sobre, é, questão da pedofilia, um garoto, ele é vítima de pedofilia, uma espécie de orfanato, não é nem um orfanato, é uma casa, que o cara cuida, aí fica abusando de vários meninos, aí um dia ele é morto por um desses meninos, e aí chega um outro cara, e esse cara, ele é muito influente na política, no mundo, ele resolve levar esse garoto com ele, e esse garoto é feinho, né, então eles só viram um ajudante, um faz tudo pra ele, e esse cara é muito influente, muito rico, tipo, um doce, um homem mais rico do mundo, só que não consta em lista nenhuma, porque ele não quer constar em lista nenhuma, ele é rico, ele é poderoso, e ele, uma das coisas que é do poder dele, é que as pessoas não saibam disso, assim, e só que ele tem um ponto fraco, que ele gosta de rapazes bonitos, então uma das missões, que se faz tudo, tem, de arrumar um, um cara bem bonito, pra ele pegar, e aí ele paga, fortunas, aí um, um é o, esqueci, esse é o nome, o cara que seria o homem mais bonito, de todos os tempos, que é um povo indígena, sei lá, que nasceria de, a cada cem anos, sabe, a beleza mais linda do universo, então, então a ideia é, o povo fazer de tudo, pra satisfazer esse desejo, então ele paga 40 milhões de dólares, ou libras, acho que é libras, que eu, ninguém é inglês, pra poder, ter essa belezinha toda, só que essa beleza, é muito frágil, sabe, muito sensível, não, isso não dura muito tempo, não, e aí, esse faz tudo, tem um ponto lá, que ele fala, que ele gosta de meninas, no máximo, uns nove anos de idade, sabe, aí eu não dou conta, realmente, não dou conta, tem toda, uma estranheza, entendeu, eu tenho uma dificuldade, com esse, esses conceitos, é conceito, enorme, a outra questão, é, o fato do desaparecimento, da senhorita Finch, esse aqui é muito curioso, porque ele fala sobre, o mundo circense, e também sobre, pessoas chatas, insuportáveis, que fazem de tudo, pra não, pra serem antipáticas, eu achei esse texto, muito bem escrito, assim, foi um dos que eu mais gostei, assim, muito, muito, muito bem escrito, muito curioso, é, eles, são obrigados, três amigos, né, um casal de amigos, chama um cara, que é amigo deles, pra poder, é, acompanhar, os que eles tem que, fazer sala, né, recepcionar, uma senhorita, e eles resolvem sair, e ela é toda cheia, não, tudo é ruim, tudo é horrível, é toda a sugestão, ela não quer aceitar, aí eles acabam saindo pela noite, e se deparam com um cartaz, de um show, de um show, de uma apresentação circense, e a mulher, papo rosto, mas eles resolvem, ir a si mesmo, e é um espetáculo diferente, eles conseguem, né, um convite especial, pra esse circo, e resolvem ir, e lá tem todo um cenário, começam aquelas coisinhas, sem graça de si, e que o povo morrendo, fala mal, e tem cada um, uma sala diferente, então tem todo um desenrolar, que eu achei bem curioso, bem interessante, tem um lado assim, meio dark, mas tem uma coisa, meio realista também, eu achei, esse meio da vida do circo, onde todos os artistas, fazem de tudo, eles tem que se dividir, em milhares de coisas, se multiplicar, em milhares de coisas, porque eles fazem tudo, até atende o caixa, recepciona a galera, atende no caixa, distribui amendoim, pipoca, e vende bebidas, e vai lá fazer o show também, vários tipos de shows, que eu tiveram, então, aí eu achei muito bom, e tem um, que eu menos gostei de todos, que é o número 5, que fala sobre as histórias, de sonhos, umas misturas, eu achei muito mais confuso, ele parece, no universo meio, de sonhos mesmo, que você não entende muito bem, o que que está acontecendo, então, eu fiquei, realmente, parece que está sonhando mesmo, então, achei, menos, então, essas foram minhas impressões, de um modo geral, não vou falar sobre todos os contos, não acho que ficar muito, meio spoiler, sei lá, mas achei interessante ler um pouco mais, do Neil Gaiman, quero ler outras coisas dele, treinar um pouco o meu estilo, de leitura, abrir outras experiências, obrigada por continuar acompanhando, com o meu estilo, Obrigado.